Bom dia, Padre Newton, bom dia a todos os que nos acompanham pela Rádio Nazaré FM, pela nossa TV Nazaré, pelo nosso portal. Todos os meios de comunicação de nossa arquidiocese através da Fundação Nazaré de Comunicação se encontram aqui. Nós, nesta manhã, estávamos reunidos, os chefes dos departamentos, com toda a diretoria da Fundação Nazaré de Comunicação, para tratar dos assuntos que dizem respeito ao nosso processo de melhorar cada vez mais a comunicação da Arquidiocese de Belém através da nossa Fundação Nazaré de Comunicação. E eu tenho a alegria agora de comunicar-nos que já estamos no ar com a Rádio Nazaré FM, com seu novo transmissor. Não é difícil perceber a emoção que vem ao meu coração, porque o que conseguimos até agora, e você perceberá pouco a pouco, porque nós temos duas coisas importantes. A parte técnica, porque já começa a funcionar o novo transmissor. Depois, nos dias que se seguem, você perceberá que vai cada vez mais aumentar a nossa potência, a qualidade do nosso som, justamente porque entramos agora no funcionamento, mas tem os devidos ajustes da parte técnica. Tem um outro aspecto muito importante que eu não posso desperdiçar a oportunidade de dizer a você que nos acompanha de sua casa. Nós fizemos todo o trabalho. Se chegamos até aqui, foi porque muita gente colabora conosco. Aqui você entende o sentido da nossa iniciativa chamada Família Nazaré. Eu gosto sempre de dizer que quem sustenta, quem garante, quem patrocina, usamos essa expressão, a nossa Fundação Nazaré de Comunicação, são vocês. Os fiéis da Igreja Católica, os que se associam à Fundação Nazaré de Comunicação, os que se associam à Família Nazaré. É por causa de vocês que nós chegamos até aqui, e é por causa de vocês e com vocês que nós levaremos adiante o pagamento das despesas que dizem respeito a este novo transmissor de rádio. Nós queremos que a boa nova do Evangelho chegue a todos os recantos. Eu devo agradecer muito a toda a nossa equipe aqui presente. Porque vocês sabem que nós, eu gosto de dizer que com os meios pobres, porque nós não temos grandíssimos recursos, mas nós temos gente muito boa. Temos pessoas com idealismo, com disposição, com vontade de trabalhar, com imensa boa vontade. Por isso, nós devemos agradecer a Deus e agradecer a vocês que em casa nos acompanham, nos ajudam e dão esta audiência aos nossos meios de comunicação. Eu quero agora, com muita alegria, daqui dar a bênção para os nossos novos transmissores da Rádio Nazaré FM. E esta bênção se estende para todos os que se encontram aqui em nossa rádio, em nossos estúdios. E também a todas as pessoas que de suas casas nos acompanham. E agradecer muito a Deus, porque Ele é a fonte de toda a bênção, a fonte de toda a graça. É por causa dEle que nós estamos aqui e em seu nome queremos continuar a trabalhar nos meios de comunicação de nossa arquidiocese. Devo, nesta oportunidade, também fazer a manifestação de nossa gratidão àquele que estava na origem de tudo isso, que é Dom Vicente Zico, a se bispo emérito de nossa arquidiocese de Belém, porque ali estava, na sua coragem, no seu sonho, na sua visão. E agora o resultado vai se multiplicando cada vez para que nós comuniquemos a boa nova do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.